O meu recado é que o véi aqui bota é pressão E esse ano de novo vai ganhar a eleição Pode chorar bebê e você vai perder E vai ser grande o esculacho Lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas e lapada no meio dos braços Vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço Lapada no meio das pernas e lapada no meio dos braços Vai ser grande o esculacho, lapada no meio das pernas e lapada no meio dos braços Vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas e lapada no meio dos braços